E olha que momento especial que eu quero compartilhar com vocês. Estamos aqui na Santa Casa de Mococa, que está fazendo um trabalho maravilhoso nesse mês dourado de agosto. Vou falar com a enfermeira obstetra, a Carla Pelaquim, que vai contar pra gente o que eles estão fazendo, por que o agosto é dourado e por que a gente quer compartilhar com vocês, né, Carla? Parabéns pelo trabalho. Aqui no fundo já tem muitas crianças, umas inclusive amamentando, né? Sim. Que é o motivo do agosto dourado. Sim. O agosto dourado representa o incentivo, a luta do incentivo ao leitamento materno. E a cor dourada, ela simboliza o padrão ouro de qualidade do leite materno, que são muitos nutrientes, né? Ele já está pronto. Não fica doente nunca, né? É doente, tem muitos anticorpos e está ali na dose certa, na temperatura certa. É prático. Sim. Outra coisa que eu costumo brincar, é de graça, né? É de graça, né? Porque custa muito caro uma lata de leite. E ele, o mais especial é o vínculo que estabelece entre mãe e filho. Inclusive, eu confessei que eu adorava amamentar, você também disse que os teus dois filhos, né? Sim. Agora, e faz bem, inclusive, para a mãe, né? Que consegue voltar o peso, consegue ficar essa proximidade com o filho. É um momento muito especial, muito mágico. E que, assim, hoje tem muitas facilidades para amamentar, né? Como que vocês fazem aqui? Porque eu me lembro que quando eu tive filho, eu tinha uma dificuldade de adaptação para a amamentação. A gente sofria um pouco. Tem algum protocolo que vocês seguem aqui na Santa Casa? Não, não tem um protocolo certo, né? Mas a gente, hoje, tem muita facilidade no mercado, porque tem as conchas de preparo da mama. Tem as conchas durante a amamentação, que evitam o engordetamento, o empedramento delas. E tem também os bicos de silicone, quando a mãe não consegue formar o bico. Então, muitas facilidades. Além de também, quando a gente rachava muito o peito, né? Hoje tem as pomadas à base de lanolina, que os bebês podem até estar sugando. E... Você percebe que existe uma conscientização maior das mães atualmente? Ou vocês ainda têm que estar na luta? Sim, elas já vêm prontas. Muitas buscam isso antes. E é o que é o legal, né? Parabéns pelo trabalho. Esse mês inteiro vocês vão estar desenvolvendo esse trabalho? O mês todo. Eu queria pensar, essa camiseta está linda, dá licença. Existe uma conexão quase mágica entre a mãe e o bebê durante a amamentação. É essa magia que torna esse momento tão único. Que lindo. Parabéns. Obrigada. Bom, e quem me convidou para vir aqui foi a Amanda, né? Sempre conectada, sempre envolvida nas iniciativas todas da Santa Casa, né, Amanda? Você é assistente social? Isso, Cida, eu sou assistente social e faço parte, né, da comissão de humanização aqui da Santa Casa e da Maternidade Anitta Costa. Ah, então esse trabalho faz parte, esse mês de agosto que vocês estão organizando, faz parte do trabalho de humanização. Isso, está vinculado com o nosso trabalho de humanização, porque a gente consegue transmitir o agosto dourado em vários ambientes, né? Na maternidade, todos os nossos colaboradores dos outros setores andam com o laço dourado e nas bandejas que o pessoal da cozinha traz, das refeições, também vem um lembretinho do agosto dourado. É um envolvimento total. Isso, é um envolvimento da equipe multidisciplinar do hospital e de todos os setores. Ah, que bacana, parabéns pelo trabalho, conte com a gente, já estão pensando, a cada mês, a cada data, vocês têm um trabalho diferenciado. É, exatamente, o agosto dourado, né, é o mês que foi escolhido para o incentivo do aleitamento, porém, aqui na maternidade, a equipe consegue dar esse incentivo todos os meses. A gente faz um trabalho de, realmente, o incentivo da amamentação, porque, como a Carla falou, é ouro, né, é ouro de qualidade. Olha só, vou conversar com a Irene, que está há 33 anos aqui na Santa Casa, é uma vida, só na maternidade. Só na maternidade. Ninguém mais do que você pode dizer o que que mudou, de quando você começou para agora, nessa conscientização da amamentação. O que que você acha? Mudou muito? Mudou muito. Porque a gente, é o segundo ano, né, consecutivo que a gente está fazendo o agosto dourado, e, como você falou, nada melhor que eu para falar da amamentação. Você acha que as mães antes amamentavam mais, ou agora amamentam mais? Agora, elas precisam de mais incentivo, né, para amamentar, mas... Tem uns tabus, né, ah, eu sei, vai cair, ah, não sei, tem esses tabus ainda, que a gente tem que quebrar, né? Tem, ainda tem, mas a gente está sempre incentivando, né, e o agosto dourado a gente fez a lembrancinha, a camiseta, as bexigas, o comes e bebes, né, teve participação de alguns médicos, eu queria agradecer de coração, né, mas, assim, a gente pretende estender por muito tempo o agosto dourado, enquanto eu estiver aqui. Enquanto você estiver aqui, você é mãe também, já amamentou? Eu sou mãe e avó. Nossa, avó, já amamentou e incentivou a amamentar? Com certeza. De todos os usos, de todos os bens que a amamentação proporciona, né, tanto para a mãe quanto para o filho, qual que você acha que é o maior? Então, e como a Amanda falou, é um ouro mesmo, né, porque às vezes a criança tem uma infecção de garganta, infecção de ouvido, ela não consegue se alimentar, mas ela mamando, o leite materno salva vidas, né, e como eu sempre digo, a amamentação é uma prova de amor também. Doutor Pedro Paulo é provedor cardiologista, né, mas envolvido em todos, todas as áreas, né, fez questão de estar perto da equipe aqui, né, doutor? Você que me confidenciou agora, pô, que a tua equipe é maravilhosa e eu devo me render e dizer que você tem toda a razão. Não, exatamente, Cida, para a gente é um orgulho muito grande ter uma equipe, assim, bem empenhada e coesa, em cima de uma causa tão importante que é realmente a amamentação, né, materna, o aleitamento materno. Então, assim, nossa palavra é só de gratidão a todas elas, tá, e de saber que realmente, que elas continuem realmente nesse trabalho firme, que o protagonismo é todo delas e que a gente só incentiva. E a gente só tem mesmo que agradecer e realmente passar essa mensagem para toda a cidade, né, da importância realmente do aleitamento materno, que, assim, não existe nenhuma dúvida sobre isso. E que, às vezes, se tem alguma dificuldade, elas estão aqui para ajudar realmente a orientar a eventual dificuldade que as mães possam ter durante a amamentação. O que me ocorre agora também é que evita muitas crianças voltarem para a Santa Casa, doentes, se estão sendo amamentadas, a possibilidade de ficar doente é muito, infinitamente menor. Sim, com certeza. Então, assim, tem, assim, muitas e muitos benefícios do aleitamento materno. A Carla falou muito bem, além de tudo, ele é gratuito. Então, assim, eu acho que a gente tem que incentivar realmente esse ato que, como a Irene finalizou, é um ato de amor. Então, assim, eu acho que realmente nós não temos, nós só temos que exaltar todo esse trabalho delas. E eu tenho certeza que a população está cada vez mais consciente disso também, tá? Gente, cada bebê lindo chegando aqui com a mamãe, a Milena está com a Isabela. Sim. Quantos anos você tem, Milena? Dezoito. E já está amamentando. Está gostando? O que você está sentindo? Bem. Bem? Acima mais, né? E ela nasceu que dia? Nasceu dia sete. Ah, que parabéns. Olha que linda. Está vendo? E tem a Évila e o Matheus, você está tendo um pouco de dificuldade, né? Sim. Porque ele é prematuro, que bonitinho. Mas você vai tentar. Vou. Vai tentar, pela saúde dele. O pessoal daqui te incentiva bastante? Aham. Tá bom, parabéns, viu? E olha que mãe poderosa. Teve nena essa noite, né? A Jéssica. Ele vai chamar Jonathan. Isso, Jonathan. Jonathan. E já está preparada para amamentar? Sim. Ou já começou? Já comecei. Já começou. Já é teu primeiro filho? Não, meu segundo. Primeiro você amamentou também? Aham. Você sente a importância disso? Sim. Então, parabéns. Sucesso para você e para o Jonathan. Obrigada.